Rapaziada, agora nós vamos conhecer a Arena Selva com mais detalhes E também jogar uma partida com o Goblin com Dardos contra o Nery E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo Pra vocês e rapaziada, hoje vem aqui novamente mais um vídeo hoje mostrando pra vocês a Arena Selva Isso mesmo, a Arena da Selva utilizando o Goblin com Dardos e também batalhando contra o Nery Rapaziada, então vou mostrar pra vocês aí essa batalha que eu fiz com o Nery E a gente vai conversar um pouco a respeito da Arena Selva, do Goblin com Dardos E também dessa zoeira que a gente fez aí contra o Nery, rapaziada Vou testar aí dois decks, um terrestre e um aéreo E a gente vai ver aí o que aconteceu Tomei pau? Ganhei? Vamos ver É isso aí rapaziada, então vamos lá Já agradecendo ao Nery aí, o canal do Nery vai estar aqui na descrição como sempre Passa lá, porque a gente batalhou também lá no canal do Nery Então são duas batalhas aqui e duas batalhas lá também, ficou muito legal Bom, utilizei aí o Goblin com Dardos e o Nery não quis brincar, não quis saber de brincadeira Já meteu ali a flecha, mostrando pra vocês o que eu disse de manhã mais cedo Onde eu mostrei que o Goblin com Dardos é muito frágil, rapaziada Como um Goblin realmente Vocês vão vendo ali, eu consegui dar um dano nele com o Corredor e o Golem de Gelo Mas logo que ele me viu ali, utilizando essa estratégia, ele já ficou um pouco mais ligeiro E vocês vão ver que o deck dele não é um deck legal, é um deck muito chato E cara, sem chance, eu fiquei muito doido quando eu vi que ele tinha isso daí Esse Morteiro, cara, deck de Morteiro Eu não gosto do deck de Morteiro Odeio jogar contra o deck de Morteiro Vocês viram ali de frente o Goblin com Dardos, né rapaziada? É uma carta bonita ali, se você for ver, diferente, né, das normais E é uma tropa fraca, porém ela bate muito se ela estiver bem protegida Ou se o cara não tiver algo pra atingir ela, rapaziada Vocês estão vendo também a Arena Selva Olha que bonita que ficou essa Arena Selva Quando entra em Prorrogação, a Arena Selva, ela fica vermelha ao redor Cai como se fosse um raio, um trovão E aí começa a chover, cara É muito legal, acho que se não me engano E acho que é a primeira Arena temática Que acontece tudo aí, que chove na Arena, cara É muito legal, ficou muito bacana mesmo Supercell mandando bem aí Quem sabe nas próximas Arenas Já ouvi falar aí em Arena Titã, né rapaziada? Quem sabe na Arena Titã também tenha alguma coisa diferente Teremos aí a possibilidade de ter mais Arenas No nível lendário, né Quebrar a Lendária em 3 3.000, 3.500 e 4 Não sabemos se vai ser realmente Mas seriam novas Arenas e de repente novas animações Supercell apostando um pouco mais aí E como também está próximo aí do aniversário global Do lançamento global do jogo Podemos esperar de repente algumas mudanças muito legais Vamos ver aí Ainda não sabemos, mas quem sabe está para chegar, né rapaziada? Vocês estão vendo ali que o deck do Nery me deu trabalho ali realmente Não foi bom O começo do ataque ali, onde eu cheguei na torre dele Foi muito bom Mas depois que ele pegou a manha ali do esquema Não ficou legal para mim Esse deck aí que eu utilizei Deck terrestre E aí vocês vão ver no próximo Eu vou utilizar um deck aéreo para a gente ver Se funciona ou se não funciona Essa nova carta do Goblin com Dardo Na formação aérea, rapaziada Bom, tentando ali destruir de qualquer forma A torre dele para tentar levar para a bagação Porque ele está levando ali a vitória por enquanto Mas ficou muito difícil Não conseguimos chegar ali Três segundos Já era, rapaziada Não conseguimos levar a batalha para a prorrogação Para poder aí conseguir tentar alguma coisa depois, né rapaziada? Bom, vamos lá Vamos para diretamente aí para o deck aéreo Batalha que eu fiz com ele Com o deck aéreo E a gente vai ver aí o que rolou Bom, basicamente eu levei Lava Round Levei o Mega Servo Levei Horda de Servos Levei Baby Dragon E aí eu coloquei também o Goblin com Dard Coloquei também o Exército de Esqueletos E o meu Choque E a minha Bola de Fogo, rapaziada Ele veio com o mesmo deck ali O deck de Morteiro Que eu odeio Mas realmente aí deu um trabalho para mim danado Nessa hora eu pensei que eu ia tirar bastante dano Mas não conseguimos tirar tanto não Foi basicamente bem pouco ali Mas, beleza E aí a ideia era tentar de alguma forma neutralizar Aquele Morteiro dele Com as minhas tropas aéreas Mas, será que eu consegui? Ficou meio complicado, rapaziada Então, eu tentei ali com o Lava Round Com o Mega Servo por trás Tentando destruir aquele... Aquela Fornalha Meti o Choque ali direitinho Para poder me livrar E aí eu falei Pô, agora eu vou me dar bem E ele meteu a Horda de Servos Isso mesmo Foi complicado, rapaziada Mas é isso E aí a gente tem que continuar ali Mandei o Chorinho para ele Tem que continuar na batalha Eu vou tentar reverter esse resultado E chegar lá na torre dele De novo ali contra aquele deck de Morteiro Que eu não consegui de jeito nenhum Chegar na torre dele na primeira partida ali Utilizando o deck terrestre E aí na segunda aí Tentando com o deck aéreo Bom, vamos lá Vamos ver se a gente consegue alguma coisa a mais aí Ele bota de novo O Morteiro com o Goblin Com o Goblin com o Dardo, rapaziada Novamente eu tentei bater ali No Morteiro Para tentar chegar lá com os Servinhos Mas os Servinhos não chegaram ao todo Ele conseguiu extrair com a Fornalha E aí com isso eu acabei dando pouco dano Na torre dele Que eu pensei que ia dar bastante Mas não consegui Nesse momento eu até estava com vantagem Mas aí eu acho que eu vacilei Comecei a vacilar Porque eu soltei lá atrás o Lava Hound E aí ele deu dano lá também Conseguiu alcançar E até chegar ali a tropa Eu tive que gastar algumas coisas Ao invés de tentar montar um combo, né rapaziada Bom, foi isso aí que aconteceu Eu tentando de alguma forma Chegar com o Lava Hound e os Servos Lá do lado dele E dessa vez eu tentei me precaver ali Que levei o Dragão O Baby Dragon Para poder quebrar ali a Horda de Servos Mas aí foi onde eu acho Que eu perdi a jogada, rapaziada Ao invés de continuar Na mesma linha de batida Eu quis jogar o Lava Hound do outro lado Se eu tivesse jogado o Lava Hound De repente no mesmo lado Ou ido com força Com algumas outras tropas De repente eu poderia ter levado A torre da esquerda dele lá Porque aí Nesse momento aí O Lava Hound ficou do outro lado Batendo sozinho Sem dar problema nenhum Para ele E ele focou do lado esquerdo Do meu lado esquerdo E acabou se dando bem Porque lá do lado direito Não adiantou muita coisa E ele ainda se livrou ali Com as flechinhas Então foi isso, rapaziada Este foi o pau Que eu tomei aí Na estreia dessa carta Eu não gostei Imagina o quão Eu tô frustrado Com essa carta Rapaziada Não sei onde colocar No meu deck Mas Vou testar algumas coisas E eu trago pra vocês Algum deck bacana Com ele Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Agradecendo novamente ao Nery Deixe seu comentário aqui embaixo Mete o seu like Manda um salve Que você vai aparecer No Momento Salve Tamo junto Um abraço Fui! E outro som já vai nascer Sem direção nessa cidade Com os parceiros e com as mulheres Se o sol tiver Se o sol tiver